Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel e no vídeo de hoje rapaziada Tô trazendo aqui mais uma opção de ganho no Paypal e Shift Card Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal E ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal rapaziada Então rapaziada, o aplicativo que eu estou trazendo pra vocês aqui é o Look Mini Beleza galera? O aplicativo aqui onde você vai ganhar minerando, certo? Então rapaziada, veja aqui que não tá aparecendo nenhuma galera opção de saque no aplicativo Então o que você vai fazer rapaziada? Clica aqui ó nessa caixinha, certo? E aqui abaixo galera vai aparecer pra você digitar um código Digitando este código aqui do canal você já começa com 300 moedas no aplicativo rapaziada E libera a opção de saque, beleza? Então vou inserir um código aqui galera e já já eu volto Então rapaziada, já inseri um código aqui, já ganhei ali ó 300 diamantes, certo? Você pode inserir aqui o código do canal ou qualquer outro código aí galera que você quiser, certo? Então mas se você quiser ajudar rapaziada, já que tá aqui no vídeo Insere o código aqui do canal, certo? Porque você inserindo o código aqui do canal galera vai ajudar aí muito aí, certo? Vai que eu consiga trazer prova de pagamento Então galera ó, vejam aí que já liberou várias opções no aplicativo Clicando aqui na opção de card já aparece aqui galera ó, pra, certo? A opção de recarga aí galera de gift card, certo? Então o mínimo que passa aqui aí é de 100 dólares, certo? Na Google Play E aqui galera apareceu também a opção pra você digitar um código Aqui você pode tá pegando o seu código e tá compartilhando, certo? Tem aqui a opção de task galera, onde você rebaixar os aplicativos Baixando esses 4 aplicativos aqui galera ó É certo aí de você ganhar 1.200 diamantes E aqui mais acima tem a opção, certo? O parceiro da software aí pra você tá ganhando pontos e instalando aplicativos, certo? Então galera, o aplicativo eu acho que é fácil Eu acho não né, é bem fácil Então aqui tem a opção Tap Joy aqui rapaziada Pra você tá baixando aplicativos também, certo? E aqui tem rapaziada ó, a opção de saque, beleza? Então só vai aparecer se você inserir um código Então o mínimo pra saque aqui no Paypal é de 150 mil diamantes E aqui galera, na Amazon também, certo? E aqui ó galera, na opção gift card da Play Store O mínimo pra saque aí é de 10 dólares, 291 mil diamantes Então o aplicativo aparece vários anúncios aí Então galera, eu acho que você tem que tocar na tela Então ó, vamos clicar aqui até chegar na parte amarela Certo? Daí galera ó, ele vai minerando Então você tem que ir passando pro lado Pra tá pegando, certo? Então eu peguei uma caixazinha aqui galera Eu acho que deve ter alguma coisa Então ó, apareceu aí galera Um gift card aí de 3 reais e 25 centavos 3 reais né galera? 3 dólares e 25 centavos Então vamos clicar aqui em Jet Bônus Então já peguei ali ó Então já ganhei 252 moedas Vamos clicar aqui em Collect Então galera, pra furadora aqui A furadora, a furadeira galera E até mais embaixo É só você clicar aqui na parte amarela Certo? Que ele vai até no final E aqui é só você ir passando pro lado Pra tá pegando aqui galera Os ouros, beleza? Então ó, é um jogo bem da hora Pra você tá ganhando aí galera Dinheiro no Paypal e gift card Então aqui mais acima você tem a opção galera De tá ganhando dinheiro offline Aqui também pra você tá pegando mais ícones, certo? Mais diamantes aí E aqui galera, é a profundidade Que você pode, certo? É... Ganhar, beleza? Então vamos tentar aqui mais uma vez de novo Rapaziada Dessa vez não foi do jeito que eu queria Aqui já apareceu a caixa Botei pro lado rapaziada E daí eu acho que vai aparecer mais gift card Certo? Então apareceu mais Um saldo aí Um gift card, certo? De 2 dólares e 76 Então vamos clicar aqui Em jet bônus Vamos clicar aqui Vamos fechar o xizinho aqui galera Que agora eu não quero Vamos fechar aqui de novo Desbloqueei alguma coisa aí E aqui galera Ganhei 5 diamantes E mais 312 moedas Vamos coletar E vamos clicar aqui na opção gift card galera Em menos de 3 minutos Aí já temos 6 dólares, certo? Em gift card Então pelo jeito aí galera O aplicativo é bem fácil Beleza? Então ó Caso eu consiga prova de pagamento Rapaziada Vou estar deixando aí Certo? Vou estar informando a vocês Vou estar fazendo o vídeo Beleza? Conto com a ajuda de cada um de vocês galera Pra deixar o like E caso tenha interesse Inserir o código do aplicativo Beleza? Então se você gostou rapaziada Não esqueça de deixar seu like Tá chegando agora Clica aí no botão de inscreva-se Certo? Ativa aí o sininho das notificações Para não perder Nenhuma atualização Aqui do canal Certo? Então obrigado pelo acesso Rapaziada É nó Tamo junto E até a próxima É um só Simboa É proof Táander Tchau 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 Obrigado.